Temos um destaque do Rio de Janeiro agora. O Ministério de Minas e Energia defende que a Petrobras possa negociar e recomprar as refinarias que já foram privatizadas. Rodrigo Viga. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu abertamente nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro que a Petrobras recompre refinarias que no passado foram vendidas à iniciativa privada. Dentre elas, uma na Bahia e outra no Amazonas. Entre outras de pequeno porte. A venda de refinarias foi acertada junto ao Cade no governo anterior. No entanto, o atual governo entende que o parque de refino é um setor estratégico para a empresa e especialmente para o país. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, poderia ser uma recompra integral ou parcial. Uma espécie de parceria com os entes privados que hoje administram essas unidades de processamento. Na avaliação de Alexandre Silveira, a recompra total ou parcial seria até positiva para os próprios empreendedores privados. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou nesta sexta-feira da posse do novo presidente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, Thiago Prato. Do Rio. Rodrigo Vilga. A segurança pública é uma das maiores preocupações do brasileiro. O combate à criminalidade passa principalmente por ações do poder público. E o governo pode até anunciar já na semana que vem um plano nacional de segurança pública. E sobre esse cenário, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados promoveu em Porto Alegre um seminário com especialistas. E o nosso convidado agora é o presidente da comissão, deputado Sanderson do Pérega. Ocho, tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Muito obrigado. Sempre uma satisfação poder falar com a Jovem Pan. Bom, deputado, a gente falava agora há pouco também de um plano que o governo do Rio de Janeiro está anunciando e na possibilidade também do governo federal anunciar um plano nacional. Ao que parece é que tudo não passa de uma tentativa de mostrar que algo é feito, mas na prática nada muda. O que é possível fazer para alterar essa realidade com base nessa discussão que o senhor teve aí no sul do país? Pois é. Hoje nós elaboramos aqui em Porto Alegre um seminário para tratar sobre segurança pública e violência urbana, onde participaram o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado federal Guilherme de Ritchie, inúmeros deputados federais, não só do Rio Grande do Sul, mas sobretudo deputados federais com bastante expertise em segurança pública, participando aqui integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da OAB, a sociedade civil organizada também teve participação, de modo que hoje, durante o dia todo, tratamos aqui de uma série de situações, inclusive sobre a inércia do atual governo federal, porque nós já estamos com nove meses de governo e nenhuma medida efetiva saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública relacionada ao enfrentamento à criminalidade que, infelizmente, vimos aqui, é crescente. Foram apresentados números e estatísticas comprovando que, por exemplo, neste ano de dois mil e vinte e três, caíram, diminuíram as apreensões de drogas. As crises estaduais explodiram aí, infelizmente, em vários estados. Hoje, a crise está na Bahia, mas esses dias estava no Rio de Janeiro, depois no Rio do Norte, outros estados com problemas relacionados à segurança pública, e algo que nós não conhecíamos ou não tínhamos sentido nos últimos quatro anos. Então, a luz amarela acendeu na Comissão de Segurança Pública da Câmara, ali nós temos feito inúmeros debates, considerando a quantidade e vários parlamentares que são oriundos das polícias têm se preocupado muito e é isso que nós debatemos aqui. Vimos que, por exemplo, essa inércia do Ministério da Justiça, anuída pelo Palácio Planalto, porque o Ministério da Justiça não é uma ilha. Tudo que ele faz, tudo que o Ministério da Justiça promove ou não promove, passa pelo Palácio Planalto. Então, vimos que o governo, dá para dizer, tem cruzado os braços. Há uma letargia, nada de positivo saiu do Palácio Planalto com relação ao enfrentamento do crime organizado. As fronteiras permanecem cada vez mais vulneráveis. Tratamos aqui também, por exemplo, de uma determinação do atual governo que retirou ou diminuiu a atuação da Polícia Rodoviária Federal, sobretudo na repressão e no controle de drogas, na apreensão de drogas. Vimos que muitas operações, por exemplo, da Polícia Federal estão direcionadas muito mais às questões políticas, como o 8 de janeiro e tal, e pouco no enfrentamento ao tráfico de drogas, por exemplo. E por que nós falamos hoje muito sobre tráfico de drogas? Porque há um julgamento, em andamento, um julgamento no STF que indica para a descriminalização do consumo e do porte de drogas no Brasil. Na prática, é a legalização das drogas. Isso é algo muito ruim porque só há tráfico porque há consumo. Como a repressão ao tráfico de drogas, nós vimos, diminuiu, nós estamos aí à beira de um caos porque 60% dos homicídios que acontecem no Brasil têm relação direta com o tráfico de drogas. Deputado, só mais uma colocação. De que forma a comissão do Congresso pode ajudar o próprio governo a elaborar medidas para esse Plano Nacional de Segurança? E também, lógico, o que cabe ao Congresso fazer essa fiscalização também. Rapidamente, por favor. Claro. Nós temos já estudos prontos apontando para, por exemplo, aumento do efetivo das forças policiais federais nas fronteiras. Drogas e armas entram pelas fronteiras abertas do Brasil e pelos portos. Então, estamos buscando o aumento do efetivo e o aumento da fiscalização das forças federais e para isso precisa orçamento. Falamos sobre isso também. 31% do orçamento para a segurança pública em 2024 foi diminuído. 710 milhões de reais a menos a segurança pública terá no que vem. Então, o primeiro indicativo, apoio logístico e material orçamentário, inclusive com contratação com novos concursos públicos para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Segundo, devolver a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas operações e na repressão física ostensiva sobre as rodovias federais, sobretudo no combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. Terceiro, fazer com que projetos que tramitam aqui precisa da iniciativa do Poder Executivo, precisa que o governo, que tem uma base grande dentro do Congresso, que o governo maneje nesse sentido. Que o Código de Processo Penal, que está parado há 12 anos na Câmara dos Deputados, volte a tramitar e siga para o plenário da Câmara dos Deputados para que seja votado no menor prazo possível. Quarto, que as leis orgânicas, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, que a lei orgânica da Polícia Militar, inclusive, já foi votada na Câmara, tem que ser votada no Senado, e das Polícias Civis não foi votada nem na Câmara. Então, uma série de medidas que nós indicamos e formalizaremos, a comissão de segurança vai formalizar essas sugestões ao Poder Executivo. E com isso, esperamos que o Poder Executivo concorde ou aceite essas sugestões, e com isso, a criminalidade que, como eu disse, infelizmente voltou a crescer, ela volte a estar sob o controle do Estado, e com isso, a população possa conviver em paz no âmbito internacional. Perfeito. Deputado Sanderson, do PL Gaúcho, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado. Bom fim de semana.